Total. Me diz uma coisa, até pra eu começar a lentamente envelopar, eu comentei no vídeo, né, que eu quero conhecer a cidade que hoje tá girando, tá girando na Lightning, né, lá em Rolante, Rio Grande do Sul. Inclusive que o Thales montou... É, exato, isso que eu ia falar. É, ele perguntou aqui, você vai pra Rolante mostrar como é lá? Eu tô interessado em ir, mas antes disso, o que que você pensa disso? Rolante é mais longe daqui do que a França mesmo. A França tá mais perto de mim do que a Rolante. Ah, então, mas diga assim, ó... Vocês inventarem algum evento aí que monetize, alguns workshops pra sentar, ensinar a galera a utilizar a rádio, gerar papel e tal, eu vou tranquilo na hora. Agora, se eu tirar do meu bolso pra vir interior, de um lugar mais longe do que a França, aí não vai rolar, né, velho? Não, eu entendi. A minha pergunta pra você é, entendendo que a tua filosofia que você tem exposto aqui nesses últimos tempos, o que que você pensa de uma iniciativa como essa? Maravilhoso. A gente tem que pregar a verdade, né? Agora, o Bitcoin, ele não precisa virar moeda constante, pra sem reserva de valor. A maioria das pessoas, na época do Gold Standard, nunca tocaram em ouro na vida. Eles transacionavam com créditos fracionários de ouro, que eram as cédulas, que tinha vale por não sei quanto ouro. Que é a tia do WhatsApp que eu tanto refiro. Sim. Por exemplo, tem uma empresa que chama Bipa. Você bota aí Bipa num aplicativozinho lá e você compra um real de Bitcoin. Você pode mandar, inclusive, pra um esquema mais barato do que a Lightning. Que a Lightning você paga uma fração de centavo. Lá no BipaTag, que é off-chain, você não paga nada, é imediato. No PagSeguro, você compra Bitcoin e manda pra pessoa que tem PagSeguro de graça. Uma pessoa dessa precisa saber fazer autocustódia? Imediatamente, não. Mas no dia que o PagSeguro quiser roubar elas, ele vai se lascar. Vai pro juizado lá, que ele escolheu confiar na lei brasileira, não é isso? O cara que deixa o dinheiro lá na Bipa, ele vai processar a Bipa, e se vier uma lei que desapropriar o Bitcoin, a Bipa vai dizer, olha, eu cumpri a lei e entreguei seu Bitcoin ao governo, não é isso? Enquanto isso não acontecer, a tia do WhatsApp vai estar ótima lá, não é isso? Vai estar na Bipa, vai estar no PagSeguro, vai estar com o Bitcoin lá, que ele pode sacar, mas ele não sabe até quando. Renato, mas me diz uma coisa, agora uma pergunta de caráter um pouco mais técnico. Se nós temos aquele problema da escalabilidade da blockchain, em termos de transações por segundo, eu entendi que a Lightning vem pra tentar resolver isso, mas a Lightning é por definição custodial ou não? Não, você pode rodar o Node Lite em sua casa. Inclusive, você monetiza, você recebe dinheiro pra estar rodando o Node Lite. Tem um cara que mora aí pertinho de você, o Diego Colling, que dá custo disso, tem gente aí tendo retorno de 10, 15% ao ano. Só que dá trabalho, dá trabalho, bicho. Isso é investimento, isso é investir em Bitcoin. Só que você pode ter perda. Se alguém invadir a sua casa, a máquina vai estar ligada com o dinheiro ali dentro. É um hot load. O Node Lite não dá dinheiro, vai ter nó, vai ter nó de FedInch, vai ter nó de vários tipos, vão ter diversos tipos de side chains, vai ter diversas soluções de segunda camada, como o Liquid, como o Lightning, como o FedMeet, vai ter várias soluções. E pessoas que rodar o nó dessas federações, vai ser monetizado por isso. A Lightning é mais parecida com a federação. Se você tiver que ter um nó com dinheiro ali, e você passar transações no seu nó, você é remunerado. Entendi. Só que isso não é pra iniciante, isso é uma coisa bem complexa. Eu imagino. Entenda o seguinte, cara. Como eu já falei pra você, o meu medo é a associação à palavra Bitcoin e investimento. Porque, e entenda o seguinte, quando eu digo investimento, não é investimento filosófico, ideológico, não. Os caras vêm em Bitcoin pra comprar agora e vender daqui a pouco e ganhar dinheiro. Investimento não, é especulação. Especulativo. Porque eu vejo muita gente falando, aprenda a ganhar dinheiro com Bitcoin. Não faz sentido. Se eu disser que qualquer homem que quer ter mulher, filhos e não tiver uma arma dentro de casa, é moralmente inferior, isso aí ia ser... Como é que você falou? Eu acho que ele é tolo. Fafarrão? Não, eu acho que ele é tolo, mas moralmente inferior, não. Eu não sinto isso. Se eu dissesse isso, eu seria um fanfarrão. Como é que você falou? Não é fanfarrão, não. Como é... É... Eu não sei, não lembro o termo. Arrogante, né? É o tipo de fanfarrão. O cara que... Arrogante. Ofendendo. Tipo assim, será que um cara que quer ter mulher e filhos, ele pode ter mulher e filhos e não ter uma arma? Ele vai fazer o que? Se é a escolha dele, cara, eu respeito por ser a escolha dele. É porque assim, no final, faz o que você quiser. Por exemplo, se eu prego a liberdade, Renato, se eu prego a liberdade, eu prego a liberdade. Sim. Entendeu? Eu prego a liberdade, eu prego a liberdade. Se ele quiser escolher não ter arma, é um problema que ele tem. E se a esposa se contenta em ter um marido que não quer ter uma arma? Você não defende a opção do cara fazer coisas imorais? Eu defendo ele fazer sexo com o viado, o que ele quiser, e aí não deixa de ser imoral. Você não defende o direito do cara ser homossexual, não? Eu não defendo nada. Eu só simplesmente deixo ele. Eu vou fazer o que quiser. Liberdade é deixar o cara fazer. E é desde que ele não atinja a minha liberdade. É isso. Eu não tenho o que pregar pra ele. É só não fizer em mim. É o básico de liberdade, né? E pode ir lá. É, como eu digo, não me cabe o julgamento. Ele que seja feliz fazendo as loucuras dele e tanto faz pra mim. É como eu falo, Renato. Muito do que você tá falando aqui é muito novo pra mim. Eu tô entendendo o que você tá me dizendo, porque, como eu disse, você é mais do que 220, né? Só que assim... Você fez um episódio extraordinário, pô. Você sabia tudo. Você entendeu. Você entendeu o que era nosso. Eu sei. O que eu tô te dizendo, Renato, é o seguinte. É que alguns pontos eu questiono e eu acho legal, mas eu nunca, em nenhum momento, vou julgar você como inferior pelo que você fala. Entendeu? Porque não cabe a mim julgar. Quem julga é quem tá lá em cima. Essa é a concepção que eu defendo. Você entende? É. Ele disse que não julgueis, pois não serei julgado. Mas todos nós seríamos julgados. Sim. Você não pode julgar pessoas. Você pode julgar comportamentos. Inclusive, é nosso dever, se alguém tiver cometendo um pecado, um erro, chegar pro cara e dizer, rapaz, para de dar a bunda. Você pode pegar AIDS, não é isso? Porra, não é esse desejo de Deus pra você. Deus ama você. Você não precisa disso, não é isso ou não? Se o cara estiver usando droga, é nosso dever, rapaz. Você pode sair das drogas, tem clínica de recuperação, não é isso? Isso não é a nossa obrigação avisar o cara. É isso. Nem o juiz nunca julgou ninguém. O juiz não julga ninguém. O juiz julga um comportamento, um ato específico de um dia, não é isso? O juiz julga o cara ou um ato do cara? Um ato do cara. Um ato do cara, não é isso? Pelo menos no mundo ideal. Nunca julgou ninguém, não é isso? Julga o comportamento do cara. Isso aí a gente tem um dever de julgar, não é isso? Dizer, olha, pare com isso, não é isso? Isso vai levar sua autodestruição ou vai deixar o cara da merda lá? Eu tenho um dever de falar. Digo, bicho, não dê dinheiro à clínica de aborto, não dê dinheiro ao negócio de castrar a criança. Isso é imoral, não é isso? Eu não tenho um dever de dizer isso para o cara ou não? E se ele disser que eu quero e você que se ferre? Beleza, quem vai se ferrar é você. O Lago de Fogo é... É serviço público. Às vezes, para ele é quentinho o suficiente. O Lago de Fogo é um serviço público de qualidade, não é isso ou não? Pode ir firme. Você vai ser destruído financeiramente, espiritualmente e no final fisicamente. Não é isso? Entendi. E eu gostei desse papo aqui. O Milton falou aqui. Amoedo, servir ao aparato de repressão do Estado ou aparecer de calcinha no OnlyFans? O que é moralmente superior? Depende, depende, depende. Depende se der dinheiro a você, se der dinheiro a você e não prejudicar ninguém, você que sair de calcinha no OnlyFans. Rapaz, servir o aparato do Estado depende da maneira que você sirva. Mas então, se eu partir da premissa que pelo que a pessoa faz, que tu vê externamente, sem saber a motivação do que ela faz, eu estou errado então moralmente. Se eu julgar ela antes. Exatamente. Se você não souber a motivação da pessoa, você tem que julgar. Então, eu não posso... Pode ser uma legítima defesa, não é? Pode. Você está vendo o cara matando o cara, você não sabe se é o estado de necessidade ou a legítima defesa, não é isso? Então, tipo assim, quando tu joga para uma multidão que tu não conhece, que ela é moralmente inferior, tu está errado. Mas você está dizendo, matar pessoas é errado. Aí você vai dizer, ah, existe legítima defesa, existe legítima defesa, beleza, mas são exceções. Matar é continuo sendo errado, não é isso ou não? Entendi, entendi. Eu estou dizendo, matar é uma coisa... Matar é pecado. Ah, matar é crime. Aí você está dizendo, não, mas existe isso aqui, beleza, mas são exceções, né? Ô, Renato, até para a gente... Matar é um cerrado, não é isso ou não?